O relatório apresentado na semana passada pelo senador Renan Calheiros pedia o indiciamento de duas empresas e 66 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. O número de empresas não mudou, mas foram acrescentados 12 nomes à lista de pedidos de indiciamento. Dessas são servidores e ex-servidores do Ministério da Saúde, como a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato do Ministério e pessoas ligadas a tentativas de intermediar venda de vacinas ao Ministério, como o coronel Elcio Bruno de Almeida e o reverendo Hamilton Gomes de Paula. O relator também incluiu no relatório o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima do Amazonas e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Scampelo, como queria o senador Eduardo Braga. Essa questão do Amazonas, o Brasil inteiro testemunhou os fatos horrendos, horrorosos que aconteceram no nosso Estado. Pessoas morrendo à porta dos hospitais por falta de oxigênio, morrendo dentro dos hospitais com falta de oxigênio e durante todo o trabalho desta CPI ficou fartamente comprovado isso. No total, 80 pedidos de responsabilização por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Renan Calheiros citou um por um todos os nomes. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde. A lista de crimes supostamente cometidos pelo presidente Bolsonaro não mudou. O relator cita nove crimes, entre eles, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. Mas ele aceitou sugestão para incluir no texto o registro da live feita pelo presidente Bolsonaro em que associa a vacina com a AIDS e um pedido de afastamento do presidente Bolsonaro das redes sociais. O pedido é encaminhado à advocacia do Senado, que deverá acionar o Supremo e a PGR. O senador Fabiano Contarato fez um apelo para que o crime de genocídio de indígenas voltasse ao texto. Aqui na CPI, vigora o princípio do indúbio pró-societar. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Deixa o Ministério Público, se o Ministério Público entender que deve, o crime contra a humanidade absorve o genocídio de povos indígenas, perfeitamente eu estarei aqui como bom defensor da democracia atendendo. Mas nesse contexto, eu faço um último apelo. Coloque no relatório de V. Exª o genocídio dos povos indígenas, porque mais de 1.200 indígenas perderam a vida. Além do presidente, o relatório sugere a responsabilização por crimes relacionados ao enfrentamento à pandemia de quatro ministros do governo. Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União e Braga Neto, da Defesa. E de dois ex-ministros, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores e Eduardo Pazuello, da Saúde. Também estão na lista servidores e ex-servidores do governo, empresários e funcionários ligados às empresas Precisa Medicamentos, da VAT Medical Supply, VTC Log e FibBank, além de médicos e políticos, como o ex-deputado Roberto Jefferson e os deputados Osmar Terra e Ricardo Barros. Também estão na lista os três filhos mais velhos do presidente Jair Bolsonaro. Foram apresentados três votos em separado, ou seja, textos alternativos ao do relator. Os senadores Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis e Eduardo Girão tiveram 20 minutos para ler os relatórios. Eduardo Girão diz no texto que faltou compaixão ao presidente da República e que foi negativa e condenável a atuação dele durante a pandemia, mas que ele não foi o único culpado. Ele pede o indiciamento do presidente do consórcio Norte e Nordeste, Carlos Gabas, e diz que a CPI produziu um relatório incompleto. Como ignorar, gente, os desvios do consórcio Nordeste? Como ignorar a aquisição de respiradores de uma empresa que produz derivados da maconha? No voto em separado, o senador Marcos Rogério também fez críticas ao trabalho da CPI e disse que o governo federal não pode ser acusado de omissão. O governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, distrito federal e municípios, entes subnacionais autônomos para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal. O senador Luiz Carlos Reis, autor do outro voto em separado, ressaltou que o governo buscou alternativas e defendeu no texto o que fez durante toda a CPI, autonomia médica para receitar o tratamento precoce. Quero aqui manifestar publicamente meu apoio ao Conselho Federal de Medicina que, sem conflitos de interesse, tem defendido a autonomia médica e os médicos com a bravura de verdadeiros heróis nacionais. Estes médicos estudaram e continuam estudando. A CPI, ao contrário, virou suas costas e preferiu negligenciar, e apresento no meu relatório, 137 estudos com média de 63% de melhores obtidos com tratamento de Invermectina. Após a leitura do voto do senador Luiz Carlos Reis e o senador Alessandro Vieira, propôs o indiciamento dele pela disseminação de notícias falsas. Essa CPI teve a coragem de pedir o indiciamento do presidente da república, do líder do governo. Não pode fechar os olhos com relação ao comportamento do seu colega parlamentar, senador da república, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Raizer reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos, eu queria, nessa última sessão, dar um presente à vossa excelência. Sr. Presidente. A vossa excelência será o 81º indiciado desta comissão. Parlamentares governistas fizeram apelos para que o senador Renan Calheiros voltasse atrás na decisão. Eu queria respeitosamente apelar ao senador Renan Calheiros. Acho que o senador Luiz Carlos Reis, ao longo de todo o trabalho da CPI, ele fixou uma posição, procurou trazer elementos para justificar e legitimar a sua posição. É evidente que se pode discordar, se pode criticar, mas não se pode deixar de dar o mérito ao senador Luiz Carlos Reis pela dedicação que ele se ouve aqui nessa CPI, procurando elementos, argumentos para poder defender a sua posição como o mandato parlamentar lhe confere. Mas o relator manteve o nome do senador Luiz Carlos Reis na lista de indiciados, que chegou a 79 pessoas e duas empresas. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que nunca interferiu e nem interferirá nos trabalhos da CPI, mas considera o pedido de indiciamento do senador Reis um excesso. A decisão é da CPI, disse ele.